Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal TV Foco, né? Dia de Natal, hoje, claro, a gente não poderia deixar aqui o canal desatualizado. Por isso, trouxemos hoje uma notícia que ganhou muita força nos últimos tempos, né? E eu tenho certeza que você tem uma opinião formada sobre isso, tá? Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, ó, aquele recadinho de sempre. Dedinho no like aí pra me ajudar, por favor, que quando você deixa o seu like, o YouTube ajuda a entregar mais este vídeo, né? Então clica aí no like e pra você que não é inscrito no nosso canal, já sabe, né? O botãozinho vermelho tá aparecendo aqui embaixo, você clica nele e ativa todas as notificações também. Porque, olha só, bora pro assunto de hoje que vocês já viram aí no título, né? A venda do SBT. Mas eu não tô sozinho pra falar sobre a venda do SBT, não, tá? Comigo, hoje, neste dia de Natal, está quem? Quem, 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 quem? Paulo Vito! Oi, gente! A galera tá com saudade de você aqui, Paulo Vito. É, eu desaprendi a conversar com a câmera, desaprendi como faz o programa, mentira. Tô muito feliz de estar aqui de volta. Pois é, gente. Trouxe Paulo Vito aqui hoje pra gente discutir aí sobre a notícia, Paulo, da venda do SBT. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas nas últimas semanas aí ganhou força uma notícia, Paulo, de que o Silvio Santos estaria interessado em vender o SBT pelo valor de, pasmem, 1 bilhão de reais, né? E aí tudo começou por quê? Vamos recapitular, então, e eu já quero saber os comentários de vocês vão comentando se o SBT precisa ser vendido ou não precisa ser vendido. Por quê? E foto na tela agora do SBT pra vocês. Olha só, Paulo, essa notícia que louca. Uma notícia aí divulgada pelo site Notícias da TV apontou de que o Silvio Santos estaria interessado em vender o SBT para representantes externos, né? Por quê? Porque, gente, o SBT já não tá lá, essas coisas, né? O Silvio Santos, inclusive, já tem 91 anos de idade, já trabalhou bastante tempo. E aí, o que aconteceu? Segundo? O Notícias da TV... Segundo o site Notícias da TV, o Silvio Santos, Paulo, teria colocado dois representantes no mercado pra oferecerem o SBT mundo afora, ou seja, pra o exterior, pra grupos de comunicação estrangeiras, né? Pra oferecer pelo menos 30% do SBT pra esses grupos de comunicação aí ajudarem a pagar as contas e se tornarem donos do SBT. Por que só 30%? Eu explico. Existe uma lei brasileira que proíbe que qualquer veículo de comunicação vinda do exterior tenha mais de 30% de uma empresa de comunicação nacional, que tenha domínio aqui dentro, em território nacional. Então, por mais que o Silvio Santos queira vender 100% do SBT, por enquanto, uma lei brasileira proíbe que ele faça isso e deixa que ele só venda 30% da emissora. Mas existe um projeto de lei, Paulo, que diz aí que quer mudar isso, né? Que quer colocar que se o cara quer vender 100% da empresa dele pra um grupo estrangeiro, ele possa fazer isso. Todo mundo estava muito de acordo com essa lei aí nos últimos anos, que seria aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, na mesma notícia aí do site Notícias da TV, diz aí que o Bolsonaro, ele recuou. Ele deu pra trás aí pra assinar a autorização de venda de 100% de canais de comunicação, porque teria aí atendido a um pedido de quem? De quem, Paulo? De Edir Macedo. O que que esse cara tá fazendo? Tá chocado, né? Pois é. Parece que o Edir Macedo não gosta muito dessa ideia aí do Bolsonaro querer liberar 100% das vendas de empresas de comunicação aqui pra fora pra grupos estrangeiros, né? E segundo o portal aí, o Edir Macedo teria conversado com o Bolsonaro e o Bolsonaro recuou, então, e deu pra trás e tá rolando aí, por enquanto, ainda não foi decidido o que vai acontecer com essa lei. Procurada, a assessoria do Edir Macedo negou. Falou que ele não tem nada a ver com essa história, com o Bolsonaro aí, que ele jamais iria se interferir em leis que fazem aí a comunicação do Brasil, né? Bom, Paulo Vitor, mas mesmo estando essa notícia aí de 30%, o Silvio Santos, ó, cagou. Ele falou, mandou dois representantes, liberou duas pessoas, vendedores, né? Falam representantes, mas são, na verdade, vendedores aí pra venderem o SBT mundo afora. E agora eu quero saber de vocês, vão deixando o like de vocês, pra quem que o SBT pode ser vendido. Você tem ideia, Paulo? Você acha que o SBT precisa ser vendido? Existem vários motivos, né, que levam a crer que não seria uma má ideia o Silvio Santos vender o SBT. Até porque ele tá dando prejuízo nos últimos tempos, né? Exatamente. De lá pra cá, tem um, sei lá, posso dizer aqui com toda certeza, de uns 5 anos pra cá, o SBT, gente, ele se paga. Quando ele não dá prejuízo, ele se paga. O SBT não lucra mais nos últimos tempos, tá? O que que é se pagar? Se o SBT gastou, sei lá, 100 milhões de reais por mês, ele ganhou 100 milhões de reais por mês. Então, assim, ele gasta aquilo que ele ganha totalmente, não tem um lucro, né? Então, ele dá prejuízo. O que mais, Paulo? Ó, tem uma ideia aqui de número que eu peguei pra vocês, que eu vou dar só como parâmetro o lucro da Globo. Porque a Globo, todo mundo sabe, que aí não vocês ou não, que as pessoas podem gostar ou não da Globo, mas a Globo continua sendo a maior emissora da América Latina. E aí, se a gente pegar como comparação, 2017, a Globo faturou naquele ano 1,8 bilhão de reais. E agora, em 2021, a Globo, perdão, em 2020, a Globo faturou 167 milhões. É, Eric, olha a diferença de 1,8 bilhão pra 100 milhões. É muita coisa. Então, se a gente tira como parâmetro o nível da Globo, imagina as emissoras que ficam em segundo e terceiro lugar, como o SBT e como a Record, né? É verdade, né? Então, se o SBT pudesse ser vendido, ele poderia ser vendido lá pra um conglomerado americano, sabe? Uma ABC da vida. É, então, essa é a ideia que dizem que o Silvio Santos quer, né? Ele quer se livrar aí do BO de ser dono do SBT já, não sei se 100%, mas assim, seria interessante, de repente, uma NBC, alguma BBC da vida, de repente, comprar parte aí do SBT, que, gente, não é uma emissora pequena. O SBT, Paulo, ele tem uma estrutura gigantesca. Inclusive, essas fotos que eu tô mostrando pra vocês aí, é do CT aqui da Anhanguera, em São Paulo, né? É, aqui perto, inclusive. Que é, Paulo, gigantesco. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, alguém aqui ou você, de ir, de conhecer os estúdios, mas assim, é um negócio enorme. Eu já estive lá dentro e é admirável, né? Eu só fui assistir o programa do Danilo Gentili e ali já é bem grande. Já é bem grande, exatamente. Imagina, então, o custo que isso deve ter, né? Sim. O custo pra manter isso em pé também e de funcionários, de tudo, né? Olha, eu acho que o SBT deve ser vendido, sim, porque do jeito que tá, ele tá morrendo. A gente tá vendo, é uma tragédia anunciada. O Silvio Santos, ele é o dono do negócio, óbvio, ele dá a cara do SBT. O Silvio Santos é o SBT. E outra coisa, Paulo, que foi noticiada também, é que a venda do SBT, o Silvio Santos tá pedindo um bilhão de reais, né? Sim. Um bilhão de reais aí, que é um valor astronômico, né? Sim, muito dinheiro. Aí, gente, parece pouca coisa, mas não é não. Mas, assim, tem lá fora, Paulo, esses anunciantes, o que foi fofocado aí, eles questionam, será que o SBT realmente vale um bilhão de reais? Dois pontos muito importantes. Primeiro, esses investidores aí, interessados em comprarem o SBT, dizem que o SBT é a cara do Silvio Santos. O SBT é o Silvio Santos. Quando o Silvio Santos sair da tela do SBT, quando o Silvio Santos deixar de comandar, ou, sei lá, quando o Silvio Santos morrer, será que o SBT vai continuar sendo esse SBT que ele é hoje, ou ele vai cair ainda mais? Esse é o ponto número um. E o ponto número dois, Paulo, é que as empresas anunciantes dentro do SBT hoje, você pode colocar aí pelo menos 50% de todos os anunciantes que o SBT tem, todos esses são do grupo Silvio Santos, ou seja, são empresas que o próprio Silvio Santos coloca para girar no mercado dele. É uma roda. Tipo a Jequiti. É, a Jequiti. O Baú, o banco que ele tinha lá. Sempre foram as empresas do Silvio Santos anunciando no SBT, ou seja, entra no SBT, vai para a empresa dele, que entra de novo, é um círculo, o dinheiro fica rodando ali dentro do grupo Silvio Santos. Verdade. E aí esses investidores se fazem essa questão aí. Será que se a gente comprando o SBT, ele realmente vale um bilhão? Porque assim, se o Silvio Santos morrer, eu não sei como vai ficar. E se a gente tirar esses anunciantes que são do grupo Silvio Santos, como é que vai ficar? Será que terão outros anunciantes aí? Desse jeito, o Silvio Santos vai comprar o SBT. Exatamente, né? Então fica uma grande dúvida aí se o SBT realmente vale um bilhão de reais. Uma outra questão, Paulo, que eu quero levantar aqui é quem são os possíveis compradores, né, do SBT. E aí eu li uma lista muito bizarra, mas eu gostaria de falar aqui para vocês, de compradores nacionais, inclusive, que teriam bala na agulha para comprar, de repente, aí o SBT e fazer um mega investimento, né? Vamos à lista. Temos aí o dono da van, o véio da van, né? Muita gente está falando que ele seria o dono da TV Manchete, mas fato é que a gente não tem essa informação ainda. Mas, gente, o dono da van, o véio da van, ele teria aí bala na agulha para comprar o SBT por um bilhão de reais, porque ele é bilionário mesmo. Ele tem muita grana. O véio da van tem muito dinheiro. O Luciano Hang, por acaso. Pois é, né? Vocês não saibam. Outro possível comprador, Paulo, seria aí o Edir Macedo. O Edir Macedo, que é dono da TV Record, também tem muito dinheiro. Ele é podre de rico e seria, de repente, um outro canal de televisão para ele. E aí, meio que desvinculando um pouco da igreja, de repente, para ele ter um outro canal de entretenimento, sabe? Seria uma possibilidade. E temos também um apresentador que é do SBT, que é o Ratinho, né? O Ratinho, para quem não sabe, dizem aí principalmente nos bastidores, que ele já passou, ultrapassou a fortuna do Silvio Santos, que o Ratinho hoje, atualmente, é muito mais rico do que o Silvio Santos e teria aí banco, bala na agulha também, para comprar o SBT por esse valor astronômico de um bilhão de reais. E eu não duvido disso. Eu também não duvido não, porque o Ratinho tem grana pra caramba e a gente sabe disso, né? O Ratinho tem uma estrutura gigantesca no Paraná, né? E ele também tem várias rádios e outras emissoras pequenas aí. Inclusive, se eu não me engano, ele é dono de algumas afiliadas do próprio SBT lá nos outros estados do país. Então, o cara é riquíssimo. E outra pessoa aqui, para a gente finalizar, Paulo, seria o nome de uma pessoa da TV Globo. Chuta, ele era da Globo, não é mais. O Faustão? Não, é o Faustão. Que também teria dinheiro para fazer isso, né? Com certeza. Mas não é o Faustão. Ih, Eric. Chuta, quero comentar, quero comentários. Agora eu estou em dúvida. É uma pessoa muito conhecida e tem muita grana também, gente. Um apresentador que era... Não, não é apresentador. Não era apresentador. Não é apresentador. O Boni. O Boni. Acertei? Acertou. Agora que a gente nem combinou isso. O pai do Boninho, o Boni, que acabou aí fazendo a TV Globo ser o que a TV Globo é hoje, ele poderia aí ser possivelmente um dos potenciais donos do SBT, sim. Porque ele já tentou comprar o SBT uma época, tá? Lá no passado ele já tentou comprar. Não deu certo a negociação. E o que ele fez? Ele criou a TV Tribuna, que é a que pega a região do Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. É, no litoral de São Paulo. Isso, uma filiada da TV Globo. Mas assim, gente, fato é que o Boni, o pai do Boninho, ele tem muito dinheiro aí e ele ama a televisão, né, Paulo? Ele também já está muito senhorzinho, convenhamos aqui também. Eu não sei se seria o melhor momento para ele investir numa televisão do tamanho do SBT, né? E não é o primeiro contato dele com o Silvio Santos, né? Não é verdade. No início dos anos 2000, o Silvio Santos quase contratou o Boni. Contratou o Boni, né, na verdade. É, ele chegou a contratar por algumas horas, né? Algumas horas, sim. É, para o Boni levar o padrão Globo de qualidade, que foi o Boni que inventou junto com o Walter Clark, se eu não me engano, para o SBT. O SBT hoje, ele não teria essa cara tão popularesca, né? Não teria, não teria. Se o Boni, né, tivesse de fato envolvido na direção do SBT. Pois é, essa história é muito louca, né? É muito legal, eu acho. Mas não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Bom, quero saber os comentários de vocês. Você tem mais algum comentário aí, Paulo? Você acha que o SBT precisa ser vendido? Não precisa? Eu acho que seria uma boa ideia. Eu acho que está cansando demais o público, os funcionários, as estrelas do SBT, essa mudança constante de horários, né? Porque a gente acaba não tendo muita confiança no SBT com essa quantidade de mudanças. Então, eu acho que se alguém comprar o SBT, reformular toda a grade e bater o pé e falar assim, vou seguir com esse horário aqui até emplacar, eu acho que precisa de alguém que não tenha mais o sobrenome Abravanel para fazer isso. Eita, é muito natural. Eu acho que quando o Silvio morrer, as filhas vendem mesmo, tá? É a minha opinião. Bom, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua opinião. O SBT deve ou não ser vendido, tá? Comenta aí embaixo no nosso vídeo, por favor. E não saia deste vídeo sem você deixar o seu like para ajudar a gente, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, também se inscreva agora. O botãozinho está aparecendo aqui embaixo. E é isso, né, Paulo? Quero saber aí de vocês. O SBT merece ou não ser vendido? E quem compraria o SBT? Vou ler todos os comentários e vou responder vocês também, tá? Véspera de Natal hoje? Não, hoje é Natal. É véspera de Natal. Hoje é véspera de Natal. Então, bom Natal aí para todo mundo. Bom Natal para vocês, meus amores. Aproveitem com a família. Um beijo e a gente volta na segunda. Tchau. Até, tchau.